Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um Hashtag Seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não seja um dos nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? Música 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 Olá pessoal! No Hashtag Costurando de Hoje, vamos costurar o segundo modelo de Buddy para a nossa Barbie modelo padrão e modelo tal. Certo? No vídeo anterior, nós costuramos a manga longa e quem ficou vestida nela foi a nossa Barbie tal, Layla. Tá? Então, ela ficou com o modelo de manga longa vestida aqui. Então, hoje, a gente tem aqui, ó, as partes do nosso molde. Música Nós vamos costurar um colarinho mais alto. Então, eu vou pegar aqui um colarinho de 5,5 por 8, tá? No caso, não é 7, isso aqui tem um centímetro a mais. Vamos deixar a frestinha aqui, ó, do nosso Buddy. Vamos cortar esse pedaço aqui da manga. Porque nós vamos fazer a manga curta, tá? Música E vamos dispensar o punho, porque na manga curta não precisa. Tá bom? Então, as partes do nosso molde serão essa aqui. Nós vamos costurar com o mesmo tecido de malha canelada. Pra não haver dúvidas. Ah, mas foi o tecido, ela trocou o tecido, ficou melhor nessa, ficou melhor naquela. Então, a gente vai usar o mesmo tecido de malha canelada, tá bom? Ele estica nessa direção e só um pouquinho nessa. É, pra arriscar nesse tecido, sugerimos que você use aqui a canetinha em gel, na cor preta, vermelha ou azul, bem escuro. Porque a cor prata ficou muito clarinho. Então, a gente foi obrigado a desenhar o nosso molde com caneta. Quando você usar a caneta Bic, já sabe, né? Precisa recortar as partes que ficarem pintadas no tecido. Que é pra ele não manchar a sua boneca na hora de vestir e nem borrar o seu tecido na hora de lavar. Então, aqui eu tenho todas as partes do meu molde desenhadas e recortadas no tecido. Eu tenho as duas partes, a de trás e a da frente. Tenho aqui o meu colarinho, que agora tá com 8 centímetros de largura. E tenho aqui as minhas duas mangas curtas. Vamos começar preparando as nossas mangas. Então, pra preparar as nossas mangas, a gente vai precisar dar uma dobradinha aqui, ó, de meio centímetro. Vamos alinhavar e costurar com o ponto reto número 2. Então, eu vou fazer essa costura aqui bem próximo da margem do tecido. Que é pra me sobrar espaço pra eu costurar na máquina. Então, eu vou fazer essa costura aqui, ó, de meio centímetro. Então, eu vou fazer essa costura aqui, ó, de meio centímetro. Os dois estão do mesmo tamanho, então, eu vou levar agora pra costurar na máquina. Aqui na máquina, eu não vou fazer a bainha costurar aqui do lado da bainha, não. Eu vou costurar aqui do lado correto, tá? Encosto na máquina, dou dois pontinhos pra amarrar o ponto e puxo o rabinho aqui da linha, que é pra me ajudar a costurar, tá bom? Aqui, ó, como ficou minha costura de uma e da outra. Aqui a gente remove a nossa costura de alinhavo. Aqui também a gente pode cortar esse excesso pra não ficar virando pra fora da blusinha, da manguinha, né? Melhor dizendo. Vamos agora costurar o corpo do nosso body. Aqui, ó, pelo lado, pelos ombros, a gente vai costurar isso aqui, tá? Então, a gente vai juntar aqui os dois, um de frente pro outro, um lado correto. Vamos passar a costura aqui nos ombros. e vamos usar o ponto reto número um da nossa máquina. Aqui, como ficou costurado os ombros. Aqui a gente remove a nossa agulha, nossa linha de alinhavo e corta as pontas que formamos aqui na costura. E o ombro tá costurado, tá vendo? Vamos abrir aqui na parte de trás. Vamos costurar o nosso colarinho. Lado correto pra fora, você dobra assim, ó. Pula um centímetro. Costura o resto. O que eu tenho isso? O que eu tenho isso? O que eu tenho isso? O que eu tenho? Cara, o que eu tenho? Ponto reto número um, pouco mais que meio centímetro aqui da borda pra dentro, a roupa sobre o colarinho, tá? Olha aqui como ficou a nossa costura. Se você achar que errou a costura, volta lá e faz um reforço, tá? Aqui a gente vai tirar o alinhavo. E cortar o excesso aqui, ó. Agora, vamos costurar as mangas. Inicialmente, a gente vai fazer igual a manga comprida. A gente vai dar um pontinho aqui, ó, no meio certinho. E agora, vamos pregar o resto da manga. Pronto. Agora, a gente vai passar na máquina pra reforçar a costura que a gente fez agora. E agora, vamos pregar o resto da manga comprida. A mesma coisa a gente vai fazer pra outra manga. Então, pessoal, aqui, ó, já tá costurada as nossas duas mangas. A gente aproveitou e tirou um pouco do excesso aqui atrás. Tem alguns fiapos aqui enchendo o saco, mas isso é o de menos. O importante é que tá costurado já. Vamos agora fechar a nossa roupinha. Aí, a gente vai fazer isso aqui, né? Vamos costurar, alinhavar, pra poder a gente levar na máquina. Vamos costurar e repetir o mesmo processo pra outro lado. Ponto reto número um, vamos gastar aqui um pouco, meio centímetro aproximadamente da costura, tá? Se você puder dar um retrocesso aqui, ó, no comecinho da costura, melhor ainda. Se não souber ou não conseguir, você pode amarrar o pontinho aí com agulha e linha. É tipo assim. Caso você não tenha conseguido dar o retrocesso pra amarrar esse pontinho aqui, você vem dar um pontinho com agulha e linha, dá um nozinho e prende, tá? Se não conseguir, não tem problema. Vamos repetir a mesma costura pra outro lado e depois a gente remove o excesso, tá bom? Agora, a gente vai fazer um zigue-zague aqui, tá bom? Pra poder a gente fechar a nossa roupinha. Pronto, ó, fizemos o zigue-zague. Agora, a gente vai fechar a roupinha, tá? Aqui, ó, vamos juntar assim. Nós já sabemos que precisamos de quatro centímetros e meio aqui pra fechar. Agora, a gente vai fazer um zigue-zague aqui, ó, fizemos o zigue-zague aqui, ó, fizemos o zigue-zague aqui, ó, fizemos o zigue-zague aqui. Vamos agora levar na máquina e fechar. Música 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 E agora, vamos vestindo a nossa Barbie. Já que a nossa Barbie, já que a nossa Barbie Laila vestiu a de manga longa, a gente vai vestir essa de manga curta na nossa Barbie, é... Nina. Música 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 E aqui está a nossa Barbie, Nina, vestindo o seu body de mangas curtas. Música Ficou muito legal, né? No próximo vídeo, a gente vai costurar o sem mangas, pra vocês verem como é que faz o passo a passo do sem mangas de novo. Porque a costura é igualzinha da Curvy. A gente só tá repetindo, porque já faz um tempinho que a gente passou o vídeo da Curvy aqui no canal. Então, pra não ter que ir lá, pra assistir lá, pra poder fazer aqui, a gente tá fazendo novamente a costura. Música Música Importante para nós, por isso, sempre estamos aguardando por suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Queremos ver a sua arte, acesse o nosso Instagram, ou se preferir, acesse o nosso Facebook. Um beijão para todos e até a próxima! Música